Está um pouco nublado ainda lá em Santa Rosa, né? Vou me aproximar aqui do nosso telão para a gente falar mais da previsão do tempo. Hoje ainda pode ter chuva em parte do estado, mas o tempo já mudou em outras regiões com a volta do sol. A região sul do estado, uma parte da campanha e também uma parte da fronteira oeste já estão com o sol e vão permanecer assim com o tempo firme, porque atrás da frente fria que causou os temporais dos últimos dias já está vindo uma massa de ar seco. Aqui na região central a tendência é o tempo ir abrindo ao longo do dia e toda a faixa norte, incluindo onde está Santa Rosa e onde estão as corujinhas, a gente tem risco para pancadas que podem ainda ser fortes de chuva, com trovoadas, com vento forte. Isso inclui também a cidade de Humaitá, no noroeste gaúcho, que está fazendo hoje 63 anos. Parabéns para Humaitá. Lá a temperatura vai chegar no máximo aos 27 graus hoje à tarde. Vamos dar uma olhada na previsão para amanhã. O tempo fica ainda um pouco parecido com a tensão principalmente na metade norte do estado. Essa faixa aqui mais escura do mapa, todo o norte gaúcho, parte do noroeste, a serra e o litoral norte ficam com um tempo instável, com muitas nuvens e risco de chuva a qualquer hora do dia, chuva que ainda pode ser forte. Temos uma faixa aqui do noroeste pegando centros, vales e chegando até a região metropolitana, onde ainda tem muitas nuvens também, mas chuva um pouco mais isolada. E aqui o sul, a campanha e toda a fronteira com o Uruguai e um pedaço da fronteira com a Argentina com o tempo firme, assim como já é a tendência para hoje. Temperaturas máximas da quarta-feira, 30 graus em Uruguaiana, São Borja, Santa Rosa, 28 em Passo Fundo e Caxias do Sul, também em Bagé, 26 em Santa Maria, Santa Cruz do Sul e em Porto Alegre também em Pelotas, 26. Como a gente comentou, muita gente vai continuar na praia ao longo da semana, 24 de máximo em Santa Vitória do Palmar, 25 em Rio Grande, 27 em Mostardas e 25 em Torres. Na quinta-feira ainda tem instabilidade na metade norte, mas chuva um pouco mais fraca e tempo aberto na metade sul.